Música Salve rapaziada, Razuca aqui com o Desde o Atalho, o jogo Lego Batman 3 desbloqueando personagens que a gente encontrou na fase toda raiva O Batman tá aqui, ah, aqui da hora o Batman é o meu bibelô, vou deixar ele aqui enfeitando a tela, pronto Eu consegui desbloquear ele aqui, vocês viram no último vídeo aí, não sabia que ia desbloquear, foi totalmente sem querer Mas enfim, vamos ver os personagens que a gente pegou fichas deles na fase toda raiva Primeiro é a Bliss que eu queria mostrar pra vocês, é um personagem muito, muito legal Olha só, ela parece um personagem tipo daqueles jogos de... jogos japonês, tá ligado? Não parece? Tipo os Final Fantasy da vida aí Ela tem essa asa muito louca aqui dos Inferno E ela também tem um anel vermelho, ela é tipo uma lanterna vermelha Muito bom, né? Eu gostei dela que ela tem essa ombreira aqui Achei bem style E a asa dela também é bem legal Bom, ela tem poderes de lanterna verde Além de ser um personagem com visual muito legal Ela é super poderosa, olha, o raio dela é tipo muito louco, né? E ela tem aí poderes que a gente já esperava de uma lanterna, né? Ela é uma lanterna vermelha, então ela tem esses poderes aí Cujo a fonte dos poderes é a raiva Ah, ela piscou no olhinho pra mirar Olha lá, olha lá Muito bom E ela voa rápido, não sei lá se tem alguma diferença Mas parece que ela voa mais rápido Do que os outros personagens Muito legal esse personagem, eu adorei esse personagem A primeira vez que eu vi É a Blizz Acho que é assim que fala, né? Blizz, é com dois Es Muito maneiro Comenta aí o que você achou da personagem Blizz Deixa eu sair dessa luz escrota aqui Esse personagem muito legal, na minha opinião Ela tem orelhinhas de morcego, olha Muito legal Comenta aí o que você achou da Blizz Se você sabe alguma coisa sobre esse personagem Comenta aí também Porque os outros manos que vão assistir o vídeo aí Podem ver seus comentários e Você vai estar complementando o vídeo É legal, você está participando do canal Certo? Mas já deixo agradecimento aí pelos comentários Pelas divulgações e por tudo mais Por ser essa pessoa tão legal aí comigo Porque os inscritos do canal são assim Muito legais comigo, viu? Não tendo o que reclamar Tem gente aí que... Tem gente de canal grande aí Tirando comentário Ai, não, não aguenta mais inscritos Os caras só falam merda Putz, aqui no Deus do Atari Eu não tenho esse problema Só tenho elogios aos meus inscritos Então, me inveja aí, Cauê Moura Me inveja, PewDiePie E vamos que vamos, né? Os comentários só, comentários maneiros No próximo vídeo A gente tem mais dois personagens Da fase toda raiva pra mostrar Então, não sai daí Porque já já voltaremos com mais Largo Batman Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau